Estamos aqui de volta e você juntinho com a gente aqui no Falando Nisso, quarta-feira, dia de papo, cabeça, passando rápido demais, né? Com o psiquiatra Roland Ambroje, que está nos ajudando aí com um problema muito sério, o alcoolismo. Se você quiser participar, não precisa se identificar. O alcoolismo, inclusive a Band, né, Luquinha? Em 2012 lançou uma campanha, não foi acidente. Quer dizer, tentando colocar na cadeia os caras que atropelam e matam as pessoas, né? E estão ali, ó, no volante totalmente bêbado. Ah, foi libertado. Por que foi libertado? Quem bebe sabe que pode matar, né, Luquinha? E já já a gente conversa sobre a questão do trânsito e o álcool, depois das curiosidades. Mas agora só, vou compartilhar aqui, preservar seu nome, tá, amiga? Você não pediu, mas diz que o filho dela tem 36 anos e há 5 anos, Solange, só bebe vodka. Vodka? É, vodka. Só, somente vodka. E preocupa muito porque, assim, eram todos os dias antes, né? Agora diz que para cá ele começou, de um mês para cá ele voltou a trabalhar, está mais tranquilo em relação à bebida. Mas olha o desespero dessa mãe, que chorou tanto já, que ela ficava zelando pelo filho, porque às vezes ela percebia que ele parava de respirar de tanto que ele tinha bebido. Ela quer saber se, de repente, ele consegue mesmo largar de vez. Isso é possível. E por que tem bebidas que viciam mais que as outras ou não? Não, o álcool, o problema é o álcool no modo geral. Qual foi a pergunta, então? Se consegue se livrar de vez e se tem bebida que vicia mais que outras. Se livrar de vez vai depender de uma dedicação muito grande da pessoa a não utilizar mais frequentemente a bebida. Isso, eu acho que é o ponto principal, é o ponto chave de tudo, né? Então, eu acho que se essa pessoa se dedicar a alguém, tiver algum trabalho ou tiver uma pessoa que ela ama muito, nasceu um filho, ela pelo filho ela deixa de beber, a pessoa tem que ter uma bandeira para levantar, ela tem que ter uma motivação, porque a falta de autoestima é imensa. A pessoa não se respeita e ela não se gosta. E muitas vezes medicamentos são necessários, doutor? Sim, algumas vezes medicamentos que ajudam a pessoa, vamos dizer assim, a evitar o álcool e tudo mais. Mas de qualquer modo, eu acho que o mais importante é a pessoa se dedicar a alguém e fazer aquele sacrifício de deixar de beber em função de uma outra pessoa, de um outro ser humano, enfim, de um filho, alguma coisa assim. Eu já vi casos da pessoa deixar de beber em função disso. Agora, antes de passar mais uma pergunta para o Facebook, chegou aqui no Fale Conosco, a pergunta do Joaquim. Ele que falou, pode falar meu nome, Joaquim de Cachoeira Paulista, ele diz o seguinte, ele bebe quando ele está depressivo. Eu vou aproveitar a sua pergunta, viu, Joaquim, e completar aquela que eu deixei em aberto, Luquinha. Qual o perfil psicológico da pessoa que bebe, doutor? Muito bem, é o que eu acabei de falar. Eu acho que a pessoa que bebe, essencialmente, carece de autoestima. Ela tem muita dificuldade em lidar com a realidade que ela vive, então ela busca no álcool sempre um subterfúgio para que ela possa escapar daquela realidade triste. Deixa mais forte, mais... Deixa mais descontraído, ele não pensa tanto naquele sofrimento, enfim, naquela realidade que ele não quer confrontar. Então, muitas vezes, é uma válvula de escape, é uma maneira da pessoa aliviar um sofrimento. Às vezes, uma separação, às vezes, a perda de uma condição financeira melhor. Então, a pessoa passa a utilizar como um bálsamo, como uma maneira de relaxar, de descontrair. E aí começa o processo todo, né? Ok, então. Está vendo como é sério, Luquinha? Solange, agora o Claudino fez um comentário interessante aqui. Ele falou que tem muitos amigos que desde infância, amigos de infância, na verdade, que bebem já faz um tempo, entendeu? E ele quer saber se o álcool envelhece essas pessoas ou não, porque ele diz que olha para os amigos dele e parece que ele vê que os amigos têm 20 anos a mais. Já, já o doutor vai responder isso, mas antes, hoje, no quadro Papo de Mulher, a gente vai ajudar a Marta Rocha, de Ubatuba, que nos mandou um e-mail aí com dúvidas sobre um relacionamento aberto. Será que isso funciona? Isso, aberto. Será que funciona? Quero ver. Papo de Mulher. Olá, eu sou Adriane Alves e estamos no Papo de Mulher. Hoje, nós vamos responder um e-mail de Marta Rocha, de Ubatuba. Ela pergunta o seguinte, relacionamentos abertos funcionam? Estou em uma relação há quase seis meses e me apaixonei por ele. Ele é casado, mas diz que me ama e, por isso, quer ter esse tipo de relacionamento sem me assumir. O que faço? Ora, relações abertas são mais difíceis de serem vividas na prática. Existe maturidade e aceitação do risco. Será que vocês estão preparados? Até que ponto, mesmo tendo combinado uma relação aberta, vocês são capazes de respeitar esse acordo e falar abertamente? E, muitas vezes, nesse tipo de relação, acaba acontecendo uma paixão. De uma das partes, foi o que aconteceu com você. Certamente, uma relação amorosa bem-sucedida depende muito mais do que o casal constrói quando está junto, do que quando cada um faz em sua vida pessoal. Você está pronta para ser apenas um relacionamento casual? Pense nisso e tome sua decisão. Beijos e felicidades! Um grande beijo para a Adriane aí. E se você tiver alguma dúvida aí, pode mandar um e-mail para a gente, falando nisso, arroba tvbandevale.com.br, que aí a Adri vai te dar todas as dicas aí sobre o mundo feminino. Cutuca o Cidinho! O Cidinho está na cadeia. O Cidinho está na cadeia, está sozinho. Por rapidinho o intervalo, a gente já volta, não serve aí. Levar o Vinho de Páscoa para o Cidinho.